Muito boa tarde, senhor presidente, aos demais membros da mesa, professora Helenice, meus queridos colegas vereadores, as pessoas aqui presentes, também a todos os que nos assistem, muito boa tarde a todos. Como essa é a última sessão deste mandato, eu acredito que, assim como os demais vereadores fizeram, muita gente gostaria de estar aqui e agradecer, agradecer a população de Blumenau, agradecer a Deus pela oportunidade, pela missão que nos concedeu de estarmos aqui, desse grande desafio que certamente marcou nossas vidas para sempre, não é verdade? O vereador que passa por aqui, que tem um mandato para servir a população, que se dedica no dia a dia, que convive diariamente com as necessidades da população, com os debates diários aqui, certamente são momentos marcantes, dos quais nós queremos sempre nos lembrar com muito carinho e agradecer a Deus, agradecer a nossa família, os familiares que estão conosco no dia a dia, acompanhando nossos momentos de alegria e também momentos não tão felizes, agradecer a nossa equipe de trabalho, que no dia a dia esteve conosco, dando condições de conduzirmos o nosso mandato, que eu julgo exitoso, sempre recebendo o feedback positivo da população, agradecer também aos colegas vereadores, como a maioria falou aqui, também quero agradecer de coração pelo privilégio de conviver com cada um de vocês, e é muito bom poder olhar nos olhos de cada um e não guardar mágoa de ninguém, na verdade, eu não acredito, não lembro de ter aqui embate político individual com qualquer que seja o vereador, sempre no campo das ideias, por isso foi um prazer realmente conviver com cada um de vocês aqui, se porventura ficou algum resquício de mágoa, perdoe, por gentileza, esse lugar aqui é apenas um lugar de debate, de levar solução para a população, e as vaidades pessoais, elas não devem jamais estar acima do interesse público, do desejo de conviver de forma harmoniosa com todos os vereadores. Agradecer aos servidores dessa casa, que sempre, os efetivos, que sempre nos atenderam tão bem, prontamente, assessoria legislativa, todas as pessoas aqui, o Ari, que tantas vezes nos ajudou, e nominando aqui o Ari, eu estendo meus agradecimentos, os meus agradecimentos a todos os servidores dessa casa, e, por fim, agradecer aos eleitores, agradecer à população de Blumenau. Nós tivemos a oportunidade de apresentar vários projetos aqui, tive 26 projetos aprovados e sancionados, no dia a dia com a população, nos bairros, não quero mudar esse perfil, quero sempre poder servir a comunidade, atender a comunidade, poder visitar a comunidade, não importa o bairro aqui de Blumenau, poder estar no dia a dia com todas as pessoas. Eu repito, esse meu pronunciamento aqui é apenas para expressar a minha gratidão. No próximo mandato nós estaremos aqui, com grandes desafios, com mais experiência, mais calejado, mais experimentado. Os vereadores que não voltarão aqui para essa casa, quero deixar uma mensagem especial, e cito aqui o nome do vereador Wanderlei de Oliveira, em seu nome também estendo aos outros, foi um prazer conviver, tantos projetos, tantos debates que juntos analisamos, não concordamos com tudo, mas tive o prazer de secretariar aqui o vereador Wanderlei, quando foi presidente da Câmara, e, como ele disse, sai de mãos limpas, não é verdade? E isso é uma coisa que eu admiro, vereador Wanderlei. E quero terminar dessa forma também a minha vida pública, como vereador ou como político, entrar com as mãos limpas e sair com as mãos limpas, isso é o mais importante. Nós aqui temos muitas divergências, mas o que o povo mais espera do político é a honestidade. Isso que eu admiro em vossa excelência, da mesma forma com o vereador Jefferson Forrest e os demais vereadores que não vão mais voltar aqui para essa casa. Por fim, quero mais uma vez agradecer a Deus, desejar a todos um Feliz Natal e que no próximo ano possamos estar aqui para continuar servindo a população de Brumenau. Muito obrigado.